Era tudo na base da enxada, isso aqui foi o instrumento principal, só tinha essa, não tinha outra maneira de arar o solo, enfim, essa enxada funcionou por muito tempo, até que hoje, com a tecnologia de hoje, o pessoal usa trator, usa herbicida e outras coisas, que é uma pena, mas tem gente que ainda usa isso, para cavar a horta e também para cavar minhoca, eu por exemplo uso muito para pescar, aí eu cavoco, acho minhoca e aí vou pescar. Bom, vocês viram, nossos italianos, quando vieram para o Brasil, para a América, como plantar milho que não sabiam, não tinha nada para plantar, inventaram esponchão, pedaço de madeira com ponta de ferro, botavam a semente no saquinho, botavam duas sementinhas por vez e cobriam com o pé, muitos e muitos anos, eles trabalharam assim, mas depois quando apareceu, essa máquina para eles, imagina a diferença? Você plantava com esponchão, plantava uma máquina dessas, ali eles botavam as balizas benetinhas e plantavam milho assim, benetinho, plantavam milho, plantavam milho, plantavam milho, plantavam milho, plantavam milho. Sabia se plantava feijão ou milho, pelo barulho dela. É regula aqui, né? É regula. É regula quantos minutos queres por vez. Para feijão e para milho. Para feijão e para milho. Eu já tenho aqui o milho que ele plantou ali agora. Ele já saiu. É rapidinho. Então, esse aqui é a espiga, o italiano chama panoccia e a palha chama escartoce. Então, isso aqui servia o quê? Para dar comida para os animais, o milho, né? E principalmente para fazer a polenta, porque o pessoal aqui se salvou na época, né? Muita polenta. Também servia para fazer canjica, outras coisas, a quilharinha para o quintinho, para a galinha. E a palha, então, serviu para fazer o quê? Os colchões. De paiune. E também os travesseiros. Tudo preenchido com palha. Isso aqui. Bom, pena que chegaram, gente, já começaram a produzir utilitários para eles. Então, assim, os primeiros chapéus, as primeiras tranças que fizeram foram com a palma do coqueiro, tá? Que não tinha. Depois veio o milho, aí sim, começou o chapéu, começou as exportas. E também, como é resistente, ó, se faziam o chinelo, tá? Então, eles lavavam os pés naquela masteleta e calçavam esse chinelo para não sujar muito os lençóis. E também para ficar um pouco quentinhos, tá? Pessoal, eles passaram muito frio logo que eles vieram para cá. Depois eles começaram a fazer, então, o fiuminho, um cobertor de pena de pato ou de galinha. Depois eles faziam a cama de pena, o letro de pena, eles diziam para botar em cima para ficar macio, né? E mais tarde, as nossas vovós, quando começaram a criar ovelha, eles começaram a fiar a lã da ovelha e fabricaram os cobertores. Elas mesmo, num grande tealha, numa miniatura, elas faziam os cobertores. Fiavam a lã da ovelha com a murinela e depois elas faziam o cobertor. E aqui tem a miniatura do colchão, né? Do paião. Tecido resistente, de íntima. De manhã, a gente afofava bem direitinho, mexia bem direitinho as palhinhas para ele ficar bem gostoso para habitar de noite. E todos os anos, também, a gente tinha que rasgar as palhas e trocar, porque criava pó e ficava velha, né? Então, lá na minha casa, lá na Roma, de noite ela não queria que... De manhã era bem arrumadinha a cama, como sempre tinha visitas, né? Ela não queria que ninguém fosse sentar, porque quando os tios fossem para as camas de noite, não queria ver aquelas marcas, né? Buraco. De buraco de colchão, né? No paião. E também dizer para vocês que, como os tios ficavam muitos dias lá em casa, a comida não era muita. Então, a gente já começava a fazer alguma bobagem naquela época, já. Pegava o quê? Uns sabugos, quebrava os pedaços de sabugo e vá dentro do paião. Aí, os tios diziam assim, claro, eles não iam dizer que estavam machucando as costas deles. Diziam assim, bá, já está na ordem. Nós íamos para casa, já faz muitos dias que nós estamos aqui. Mas não diziam que era que estavam machucando as costas deles. Isso aqui era o papel higiênico da época. Na verdade, não tinha nenhum jornal, nada, nada, nada. Papel higiênico, primeiro passava o vermelho, bem passadinho, né? Depois, agarava um sabudo branco, passava o branquinho para ver se estava bem limpinho. Inclusive, eu era criança e usava naquela época. Ah, isso aí é tudo aqui. Pessoal, eu tenho aqui o trigo. O italiano chama formento. Então, e era plantado agora nessa época de inverno para colher no verão, né? Lá em dezembro, por aí, né? Estava bem bonito. E aí, colhido com esse instrumento aqui, ó. A foicinha. A sêsula. Então, era tudo semeado na roça e mexido a terra com enxada, nada de máquina, né? Aí, então, contava a água de colher. Colhiam assim, cortavam os feixinhos de cabeça na mão e largavam. Lá estavam tudo assim no chão e largando na roça, deixando lá secar. Quando estava bem sequinho, daí eles pegavam um cipó, ouvi, né? Amaravam uns feixos bem grandes, que chamavam de faia. Tinha que cuidar, porque às vezes levavam pra casa até uma cobra. Tinha muita cobra aqui na época, né? Então, levavam lá perto da casa aqueles feixos grandes. E tinha um lugar apropriado lá, um chão bem batido, lisinho, pra tirar a semente. Daí eles botavam assim um monte. E pra tirar a semente, então eles tiravam com isso aqui, ó. Com esse instrumento que é chamado de manguá. A primeira colheita dos nossos imigrantes foi o feijão. Com o passar do tempo, eles conseguiram a semente do trigo. Então, nossos imigrantes inventaram esse instrumento para poder tirar a semente dos produtos deles. Então, aromavam assim no chão. O trigo ou o feijão, várias pessoas com esse instrumento batiam até tirar a semente. Tem que ter toda uma prática pra usá-lo e um cuidado também para não se machucarem. Isso. Então, a palha também não era jogada fora, né? Era tudo aproveitado, né? Além da semente. Então, a mais bonita eles escolhiam e faziam a trança. Aqui a Nuna que está fazendo. A dressa. A dressa, né? Então, isso servia pra quê? Pra palha de capéia, chapéu. E as bolsas. Isso aqui era a bolsa da época, ó. A cesta. A palha de trigo, né? E a palha mais ruim, mais feia, também era aproveitada, ó. Aqui eles faziam o paiar, ó. Estavam nos montes assim, ficava lá. Aquilo dura anos porque ela não estraga. Porque a chuva sempre escore, não molha no meio, né? Então, eles usavam tanto pra botar nas estribarias pro gado no inverno, que era frio. Fez tempo, costumavam fechar o gado na noite, na chuva e coisa, né? E também, na época de bens, caça de pasto, ela até comia também essa palha, né? E ali as galinhas, vocês podem ver, iam pôr ovo. Faziam um ninho, ó. Tem um buraco ali. Né? Depois alguém ia lá colher. Até chocava os pintinhos, né? E tem uma história também que o meu colega aqui conta, no caso, de um buraco desses. Catar os ovos naquela época era a incumbência das crianças.